E o mundo do futebol ficando cada vez mais colorido. O ex-goleiro do Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Bahia, Emerson, revelou que é gay. Isso aconteceu nesta última sexta-feira no podcast dos armários dos vestiários do GE. O ex-jogador, que trabalha como comentarista esportivo, contou que o peso de guardar esse segredo foi muito prejudicial para sua trajetória. Segundo ele, a minha vida pessoal, a cada defesa que eu fazia, cada vez que eu me destacava dentro de campo, o buraco vazio aumentava também inversamente proporcional. Quanto mais famoso eu ficava, mais difícil se tornava ser gay dentro desse ambiente. O ambiente de futebol é muito hostil para um gay, muito mesmo. Eu fico imaginando quantos garotos desistiram de se tornar jogador de futebol por conta disso, por perceber essa situação. Eu segui com tudo isso, mas sofri as consequências de seguir. Eu queria ser goleiro do Grêmio, eu queria ser um jogador de futebol, eu conquistei isso, só tive que enfrentar o outro lado, é muito difícil. Emerson jogou pelo Palmeiras, Flamengo, Bahia, Juventude e outros clubes brasileiros e foi destaque. Bom, nos últimos tempos, vários jogadores de futebol têm se assumido gay, mas o preconceito com certeza ainda existe. E você, acha que existem muitos jogadores gays que acabam desistindo da carreira por serem gays, mas têm muito talento? Sim ou não? Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.